Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e o mercado das criptomoedas acaba de tomar mais um duro golpe. Dessa vez, investigações envolvendo a Tether acabaram culminando em mais provas contra a empresa. Então a principal stablecoin do mundo agora passa a ter certas informações sensíveis e com indícios fraudulentos expostos aí e toda essa porcaria foi jogada no ventilador. Vamos entender exatamente o que está acontecendo, bora lá. Bom, então desde já eu te convido a se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, por favor, assim você me ajuda bastante e não te custa absolutamente nada. E o segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecer, acessa aí, você não paga licença de uso, você paga apenas uma porcentagem do seu lucro. Ah Marcos, mas e se eu não fizer lucro nesse robô aí, você não paga nada. Eu acho isso justo pra caramba, sem contar que tem vários robozinhos aí que é o seguinte, você põe dinheiro na carteira do robô e daí ele opera, né? Eu não acho isso daí muito legal, na verdade isso daí não é seguro. Então esse que eu estou comentando aqui a respeito, ele trabalha com o sistema de API, ou seja, o dinheiro fica nas próprias corretoras que você tem conta, não fica direto na carteira do robô. Bom, tendo dito isso, então vamos aí ao conteúdo do vídeo. Então a Tether, a maior stablecoin do mundo, continua aí a ser um ponto de controvérsia no mundo das criptomoedas. E de acordo com uma reportagem recente feita pelo The Wall Street Journal, a empresa por trás do SDT usou documentos falsos em empresas de fachada para acessar o sistema bancário tradicional. E-mails e documentos foram citados para mostrar que a Tether Holdings Limitada tentou de tudo para manter a sua conexão com o sistema financeiro tradicional e abrir contas bancárias. Então o jornal também afirma ter visto documentos que mostram que a Tether usou terceiros problemáticos, inclusive, incluindo aqueles com conexões com organizações até mesmo terroristas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, então, está investigando atualmente a Tether e acrescentou essas informações aí ao relatório. E diante dessas acusações, a Tether, obviamente, negou as alegações do The Wall Street Journal em um comunicado afirmando que o relatório era totalmente impreciso e enganoso. A empresa também destacou os seus programas aí de conformidade de classe mundial e sua adesão aos requisitos legais aplicáveis para combater a lavagem de dinheiro. E também o KYC, né, a questão de fazer verificação de documentos, luta contra o financiamento do terrorismo e tudo mais. Mas, apesar disso tudo, a Tether continua sendo uma empresa controversa, pois ainda não forneceu documentação independente que prove que ela é lastreada em dólares americanos. A entidade também não é auditada de forma independente. Essa falta de transparência levou a uma investigação de dois anos. Isso por parte do Procurador-Geral de Nova York em 2021, que descobriu que a Tether havia feito declarações falsas sobre o apoio da sua stablecoin. Ou seja, ela falava que estava tudo lastreado em dólar. Daí, de um dia para o outro, eles mudaram as definições dentro do site para afirmar que poderia estar lastreado em dólar, tanto quanto também poderia ser em dívidas que outras empresas têm para com ela. Até então, não tem problema você apresentar isso. Só que ela deveria ter apresentado essa versão desde o início ou ainda avisado previamente que ia mudar as regras do jogo para dar um tempo aí para o pessoal se adaptar. Quem quiser parar de trabalhar com a moeda que pare, mas não foi o que aconteceu. Bom, mas apesar de toda essa controvérsia, a USDT, a Tether, é a stablecoin mais utilizada do mundo. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Tem gente que só usa o USDT e pronto, acabou. Eu vejo que, inclusive vou repetir a mesma coisa que eu falei em relação à stablecoin da Binance. Porque também está sofrendo investigação do governo norte-americano, sofreu diversas acusações recentemente. Só que a diferença aqui em relação à Binance é que o pessoal ainda não publicou as provas. Só vieram aí políticos, fizeram a acusação e falaram, ó, a stablecoin da Binance não está saudável, tem coisa errada aí. Só que prova mesmo, preto no branco ali, coisa escrita, documento, ninguém revelou nada. Então é mole eu chegar também e falar que, ah, moeda tal não presta, o ativo tal não funciona. É muito relativo, é muito subjetivo. Então, mesmo que a Reuters tenha certa confiabilidade, certos políticos tenham aí certa confiabilidade, sem ver a prova, não tem como a gente afirmar nada. Mas então, a melhor opção sempre é trabalhar com criptomoedas. Mas se, em todo caso, você quer trabalhar com stablecoin como uma alternativa para dolarizar seu patrimônio, para fazer trade, para realizar operações, então eu vejo que a melhor alternativa que a gente tem é diversificar. Então, usar um pouco da Tether, um pouco da True USD, um pouco da USDC, um pouco... e diversificar, tá? Eu não consigo ver outra alternativa plausível que não seja essa. E você, continua usando o SDT? Não usa? Coloca aí nos comentários. E antes de ir embora, deixa um like também. Até mais.